Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre viagem. Quem não ama viagem? Não sou eu. Hoje eu vou estar indicando um livro de viagem com dicas pra viagem que é super bacana. Eu gostei muito dessa aquisição e eu acho que pode ajudar muito vocês. O livro é este, ele é pequenininho, só que bem grosso. O nome dele é O Guia do Viajante Inteligente, é de Eric Torkels e leitores da revista Budget Travel. Vou dar uma lida aqui atrás pra vocês saberem sobre o que está falando. E é assim ó, viajar é sempre bom, mas se você não tiver as informações adequadas, seus planos podem se transformar em um verdadeiro tormento. Como encontrar um bom hotel na internet? O que fazer para não levar nem mais nem menos na bagagem? Como não gastar inutilmente? Não seria uma maravilha se houvesse uma solução simples para tornar a sua viagem mais fácil? Mais econômica e mais agradável? Ela existe. Neste livro você encontra não uma, mas centenas de dicas, 400 mas pra ser exata. Dicas práticas, úteis e reais, dadas por viajantes experientes que adoram compartilhar seus achados. São 400 dicas de viajantes experientes, viajantes que não são profissionais em viagem, não trabalham com viagem, mas são pessoas que viajam muito e tem experiência pra poder dar dicas. Então são 400 dicas que tem nesse livro aqui e eles são divididos em vários tempos. Então vão lá pra vocês saberem, olha. Polarinejando a sua viagem, montando o itinerário. É o capítulo 2. Antes da viagem, como fazer a mala com cuidado e preparar para partir. Durante a viagem, segurança total, lar longe do lar. Gastar seu dinheiro com sabedoria, andando por aí, visitas e passeios. Conexões pessoais, estabelecendo contatos e fazendo novos amigos. Estes são os capítulos que tem aqui dentro. Eu dei um xizinho em algumas que eu mais gostei. Todas que eu ia lendo, eu ia dando um xizinho. Fui rabiscada aqui pra não esquecer. Eu quero ler algumas pra vocês. Vocês sabem que sempre tem aquela possibilidade ruim, chata, horrível, deprimente. Eu não quero passar por isso nunca. Mas há a possibilidade de você perder a sua bagagem, ter uma bagagem extraviada. Então essa foi uma dica super legal, quer ver? Compartilhe seu roteiro. Meu marido e eu sempre enviamos um e-mail para nós mesmos e para a nossa família com as informações sobre o nosso itinerário. Incluindo voos, hotéis e números de confirmação. Se a nossa bagagem é extraviada ou as nossas carteiras roubadas, todas as informações de que precisamos estarão disponíveis na internet, na lan house mais próxima ou, né, se você não tiver o seu celular roubado ou extraviado, você terá ali o acesso na internet pra você poder estar pegando essas informações. Isso é muito bom, até mesmo enviar uma cópia do seu passaporte, do seu documento de identidade pro seu e-mail. Eu tirei uma cópia do passaporte e mandei por e-mail pra mim mesma, porque se eu perdesse meu passaporte, se ele sumisse ou se eu fosse roubado alguma coisa, eu tinha um documento que, mesmo que não fosse original, talvez poderia ajudar em alguma coisa, num consulado ou algo parecido. Outra dica também que valeu muito a pena é essa aqui, ó. Crie espaço. Uma dica ótima para ganhar espaço na mala de viagem é levar sacos fechados a vácuo, tipo aqueles vacuum bag. Você pode ir colocando uma roupa suja nesse saco e ao fechar a vácuo, todo o ar sai, compactando a roupa suja. Sua mala terá mais espaço livre para colocar compras, presentes ou roupas adquiridas na viagem. Isso também é muito legal porque realmente funciona aquelas sacolas. Elas são umas sacolas grandes que tem uma abertura pra você ou ir empurrando, enrolando o saco e o ar saindo, ou com um aspirador, que é uma coisa que você provavelmente não vai ter na sua viagem. Olha, essa é uma dica super legal que eu achei bem interessante. Não é para viagem, sim, no caso, a viagem sim, mas faz parte desse universo da viagem, tá? Vamos lá. Moro no litoral da Flórida, onde às vezes falta energia durante a tempestade. Antes de partir, coloco cubos de gelo em uma sacola plástica e ponho de volta num congelador. Então, é o seguinte, quando você coloca, deixa sua forminha lá cheia de água. Se você saiu, faltou energia e voltou, o gelo não está no mesmo formato que vai estar na forminha. Então, a dica que ela deu é de você colocar dentro de sacola plástica, dentro de um saquinho, os gelos se derreteu. Ele não vai ficar no formato de um cubo, ele vai derreter e ficar no formato da sacola. Então, você vai saber que faltou energia na sua casa e que provavelmente as comidas que estão ali dentro do seu congelador, do seu geladeiro, estão impróprias para o consumo. Então, é uma dica muito legal que a gente retira daqui do livro. Essas são algumas dicas que eu extraí aqui do livro O Guia do Viajante Inteligente. Eu comprei esse livro já tem um tempinho. Eu gostei muito. Ele tem 400 dicas, então, assim, tem para tudo o que você precisar. É uma indicação que eu estou dando para vocês. De uma coisa que eu gostei de ter comprado. E, se vocês gostarem, dão uma olhada aí na internet. Eu acho que eu comprei, foi em loja física. Não lembro onde eu comprei, então, não saberia dizer para vocês. Mas tem vários lugares. Digitando na internet, aí você vai achar facinho. Depois que nós começamos a viajar muito, a gente começa a criar alguns hábitos nossos. A gente começa a descobrir coisas que são mais fáceis. Então, em um outro vídeo, eu vou dar dicas minhas e do Rodrigo para nossas viagens, o que a gente faz que está dando certo com a gente e que talvez possa dar certo com vocês também. Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha e não deixem também de se inscrever no canal para poder ver os próximos vídeos. Um beijo!